Encaixei e vou fazendo a mesma coisa, virando 1, 2, 3, tá dando pra ver aí? 1, 2, 3, o lixamento ele é todo reto, aqui reto, aqui reto e aqui reto, entendeu? Encaixo e 1, 2, 3, 1, 2, 3 na mente, até vocês pegarem, sempre puxando pra cima, encaixo 1, 2, 3, viro, porque aqui você nem vai ter tanto trabalho pra ajeitar depois, o formato redondo, depois a gente ajeita, porque como já tá com gel, não precisa a gente fazer igual fez na tip, já dando formato não, entendeu? O principal é o lixamento reto, porque formato a gente ajeita na ponta sempre, depois do gel, o formato é sempre ponta, ponta. O principal são as laterais aqui, ó, encaixo e sempre vou reto, porque o lixamento é todo igual, só vai mudar a diferença na ponta, por conta do formato, entenderam? A minha aqui tá bom, porque eu ainda vou nivelar no motor e é que eu só venho ajeitando o formato, como eu falei pra vocês, ó. Tanto faz, eu prefiro assim, porque eu tenho um controle melhor aqui na minha visão, pra deixar redondo, ó, tá vendo? Ela reta do que assim, porque às vezes pode ir mais pra um lado que pro outro, mas também, como eu falei, é tudo jeito. Você sempre olha pra ver se tá torta, ou o que for. Como eu falei, aqui não é pressa, é olhômetro. Essa, a alma dele, o lixamento final dela, a gente encaixa, lixa reto e na ponta dá uma leve inclinada, entendeu? Pra ela ficar assim, ó. Ó, encaixei, vou lixando reto na ponta, eu dou uma leve inclinada. Ó, veja aqui, tá vendo que ela tá meio assim, filma na lateral, ó, tá vendo? Reto e aqui no formato certinho. Não sei se dá pra ver, né? Então, ó, quase aqui tá uma pontinha no meu olhômetro, né, que eu sou a louca de achar defeito. Minha esquina, tá bom, tá bom? Me dê aí. Perfeito, né? Me parece que foi o que fiz. Ó, e sim, questão de tamanho, né? É bom você sempre se atentar a isso, a medir o tamanho. Tem uma regrinha ali pra se vocês quiserem usar, mas eu faço tudo no olhômetro hoje em dia, não... Não começou a valer o tamanho, né? Nem tanto, vici, eu sempre fui no olhômetro, porque a régua, querendo ou não, você perde um pouquinho de tempo, né? Mas, há quem gosta da régua pra ficar tudo igualzinha. No caso aqui, até o 2, né? Todas tem que ser até o 2. É, se você botar 1 até o 2, todas tem que ser até o 2. Aqui eu faço no... Ó, no olhômetro. Medir aqui na própria unha aqui, ó, dela. Tá igual, eu sempre meço aqui, ó. Ó. Na cutícula. Ó, tá igual, eu nem vou lixar, só vou igualar um pouco aqui, ó. Tô usando o lado mais fino, porque não come tanto. E tô lixando levemente. Só pra ficar reto mesmo. Vê só, pra fazer decoração, não bota esse gel que tu botou, não, né? Não. Já pode ser preparado, depois da pré-curvatura já tá bom pra receber a decoração. Amanhã vocês vão ver. A pré-curvatura é aquela... É. A mesma coisa aqui, ó. Encaixo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sempre 1, 2, 3, né? Encaixei, tô reto, reto, reto. E viram. Como essa aqui tem mais um pouquinho de gel, né? Seja o seu gel, no cacho. 1, 2, 3, e viram. O lixamento é todo reto. 1, 2, 3, e viram. 1, 2, 3, e viram. 2, e viram. 1, 2, 3, 4, e viram. 2, 3, e viram. 3, 4, o qual tem mais umILL footprint? 5, 2, 3, and 1, 3, 4, e viram.